a primeira coisa que você deve fazer nesse momento é se inscrever no meu canal e dar um like e compartilhar no facebook todas as mídias sociais que eu pinto meu cabelo de uma maneira bem diferente vamos lá a primeira coisa extraordinária que michel temer acabou de fazer três opções de curso e com avaliação de curso tinha curso que era de terceiro tinha curso que tinha conceito 3 e cobrava para alunos a semestralidade de 70 mil reais 23 mil reais e agora as melhores universidades ficou muito transparente assim assim tem universidade não presta uma uva que cobrava 15 mil o conceito dela era 3 e o aluno abestalhado que era se inscrever nesse tipo de curso né de avaliação 3 então vamos lá a fazer minha inscrição no site no fiéis seleção você clicar lá e aí você clica aqui ó primeiro acesso clique aqui e você clica você coloca seu e-mail confirma o seu e-mail o e-mail principal depois o seu e-mail alternativo depois o seu celular depois vai vir na sua caixa de e-mail se não tiver na caixa de entrada vai estar no lixo eletrônico depois vocês cliquem lá e vocês cliquem aqui clique aqui clique aqui pronto prezado se ele é o que prezado maria prezado paulo prezado finado pronto prezado lula e aí vocês voltam e colocam seu cpf ea senha e o código de verificação e aí avançar depois se vocês tiverem identidade de transgênero ou identidade de sei lá qual for seu negócio nome não coloque nome de guerra né gêmea de lacradora mas se você tiver isso na sua identidade social você coloca só coloca isso na sua identidade social se você tiver uma identidade social só pra pessoas que sofrem por não terem identificado o próximo passo bem polêmico sei mexer o tempo também ganha uns pontinhos pros progressistas liberais bairro complemento endereço pronto aí gravar e prosseguir próximo raça cor aí o curso se você completou em rede pública cursei concluir curso superior sim ou não se você cursou declaro estar ciente e atesta minhas concordâncias notas e expressas irrepetável e retratável com o dispositivo da portaria normativa normativa autoriza o mec a utilizar e divulgar minhas notas obtidas no exame nacional e pronto próximo o cpf data nascimento aqui é o seu quando você for o candidato aqui ó não precisa colocar o grau de parentesco não aí você grava e prossegue quando for sua mãe seu irmão aí você coloca o grau de parentesco a data de tascimento dele e o nome dele completo e a renda dele se ele não tiver nenhuma renda você não coloca nenhuma renda se ele receber bolsa família bota se ele é aposentado coloca se ele é aposentado negócio de pesca de campo coloca o próximo pronto aqui tá o candidato você ou quem que seja você a sua mãe ou quem que seja sua mãe que esteja morando com você só pessoas que estão morando com você o seu irmão seu outro irmão que ganha e pronto aí pro próximo pronto aqui sua renda bruta preste atenção nesse aqui que vocês precisam anotar renda familiar mensal bruta aí vocês anotam renda mensal bruta pessoa aí vocês anotam o seu cadastro 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 aí pronto isso aqui que foi extraordinário isso aqui vai você vai escolher 3 cursos e os 3 cursos vão ter conceitos de 5 a 3 aí vocês marcam esses conceitos se você quer participar de uma escola de conceito 4 conceito 3 que esteja disponível no seu seu cadastro aí pronto seleciona o estado, o município o curso se você quer odontologia você coloca, medicina coloca, direito e a área e a sub-área que vai colocar e isso aqui são conceitos tem instituições com conceito 5 que é a melhor 4, 3 e autorizado, pronto e o último, é a mesma coisa gravar deixa eu colocar aqui aqui é o conceito do curso obtido no âmbito do sistema nacional de avaliação de educação superior dos SINES pronto é esse instituto que avalia e dá avaliação para o seu curso se seu curso for 3, é a pior é a pior nota que tem e se for 5, é a menor nota que tem a segunda aqui a área é o campo que exerce determinada atividade conforme a classificação da organização a cooperação de desenvolvimento econômico OCDE 2009 e a sub-área é desdobramento da área com a base de classificação da organização cooperação de desenvolvimento econômico OCDE 2009 grava e prossegue aí se você estiver em São Paulo Paraíba João Pessoa radiologia saúde social serviço social faunologia terapia ocupacional de curso relacionado eu acho grava e prossegue aí clica na segunda opção a mesma coisa o mesmo método cada um com isso aí terminou pronto mas não se inscreva se inscreva no meu canal o Moris o o o o o o